Música Vamos embora então Começar mais um capítulo aqui do jogo E aí Nossa, meus olhos Eu vou ficar cego Tá, o Kevin e o Otto se encontraram Eu acho que não é pra ficar assim, tá bugado Eu acho que não é pra ficar assim Eu acho que não é pra ficar assim Estou negociando aqui Eu acho que não é pra ficar assim A quinta resta em breve aparecer? Eita Ok Caramba, quem é isso? Eu acho que não é pra ficar assim Música 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 Eu acho que não é pra ficar assim Ok Música Música Ok Não entendi Nada Mas tudo bem Vambora E aí Beleza É, agora é só esperar que ela acordar Eu acho que não é pra ficar assim 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 Tá Tá, ela não quer que falem sobre as condições atuais da Kiana Mas pra quem? Pra todo mundo Pra todo mundo É, eu acho que não é pra ficar assim Eu acho que não é pra ficar assim Eu acho que não é pra ficar assim Bom, agora a Meipa fica um pouquinho despreocupada já que a Kiana tá ali Então tá de boa Que bom que ela acordou Opa Que bom que ela acordá Como é que apenas um homem que se esconderia em uma espécie? A gente não conseguia pedir ajuda. Um novo cabelo. Você está vendo? Eu gosto muito. Bem, você tem que ser um cabelo. Desculpe. Até agora. Ah, que fofo. Ah, mano. Que fofo. Opa. Opa. Opa, w opa. 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 Tchau. Será que a May sabe? Ah não, pera Meu Deus, minha garganta Ah não, o Kevin pegou O núcleo de Hester da Brony Então ela não é mais Hester agora Mas acho que ela vai recuperar Uma poteita Hum Hum Fim... Fim... Né? Bem, podia ter a animação dela colocar na jaqueta, né? Não, 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 não. Hum... A tela vem correndo... Eita, pô! Opa! Nem podia ter mais interações assim, né? No jogo. Tipo assim, escolher o modo que o outro da tua equipe vai jogar solo também, enquanto tu joga solo também. Tipo, tipo, tipo assim, sabe? Não sei se fica muito bem, mas tudo bem. Acabou, vambora. Pontinho. Acabou! Vambora! Não é aqui, não é? É aqui? Eu não sei. Ah, não. É para falar com a Kena. Hum. Beleza, agora é onde? Ah tá, para cá. Eita. Tá, depois eu pego o grandão. Ai. Vamos embora. Cadê o grandão? Olha. Olha. Boa. Boa. Beleza. Boa. 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 Beleza. Boa. Boa. Não, não. Opa. 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 Academia Shiba. Opa. 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 Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Falou. E aí.